Outra passagem barata para Bangkok pela eeja.com e mais um fim de semana prolongado na Tailândia. Desta vez decidimos ir para as montanhas, na província de Kandianaburi, ao oeste do país, divisa com a Birmania. No aeroporto fomos para a estação de trem de Tomburi, na parte sul de Bangkok, onde pegamos o trem para a cidade capital da província. O tempo não estava dos melhores por ser estação de chuvas no norte do sudoeste asiático, mas aquele trenzinho que parece de brinquedo atravessando os canaviais sobre a fina chuva valeu o dia. No trem foi servido uma delicadeza tailandesa, frangal curry, verde, sob arroz numa forminha feita com folha de bananeira. Uma delícia apimentada que deixou meus lábios queimando. Da estação de trem de Kandianaburi, fomos para a pousada de Erickshaw, um meio de transporte que já foi muito popular por toda a Ásia e ainda é no sul, mas praticamente desapareceu do resto do continente. Um triciclo, ou melhor, uma charrete, que às vezes é puxada por um ser humano, uma bicicleta ou por uma motocicleta. Aqui encontramos a versão bicicleta. Procurando um hostal pelo site longandplanet.com, escolhi a Dolly Frog, uma pousada na beira do rio Kwai, frequentada por mochileiros, que é conhecida entre viajantes e tailandeses por seu excelente restaurante. As habitações são simples, porém baratas. Quarto com banho em ar-condicionado, R$ 15,00. A pousada é construída ao redor de um rio Jardim, na beira do rio, com lugares para relaxar, tomar banho de sol e nadar no rio. Mas o melhor da pousada é o restaurante, que faz jus a sua fama. Um extenso cardápio da cozinha tailandesa internacional, e deixou o dia inteiro pensando na próxima refeição e com uns quilinhos a mais. Kanjanaburi é o cenário do famoso filme A Fonte do Rio Kwai, vencedor de sete Oscars, em 1957, baseado no fato histórico da construção da estrada de ferro Birmania Sian. Construída por prisioneiros de guerra holandeses e americanos, era um projeto japonês dirigido para suportar o grande exército japonês da Birmania. Durante sua construção, cerca de 13 mil prisioneiros de guerra morreram e foram enterrados ao longo da ferrovia. E uma estimativa de 100 mil civis também morreram no decorrer do projeto, trazido para trabalho forçado da Malásia e índias orientais holandesas. Mas Kanjanaburi não vive só da ponte do rio Kwai. Sua localização é privilegiada e oferece muitas atrações, como o Templo dos Tigres, o Templo Budista, que mantém índios animais, entre eles, vários tigres, que são tão mansos que podem ser acariciados pelos visitantes. Além de cachoeiras, rotas de bicicletas que vão por vales e montanhas. Próxima parada, San Klaburi. Fudeado de matas verejantes, essa exótica aldeia rural se encontra no final de uma das mais exuberantes estradas da Tailândia, a 20 quilômetros de distância da fronteira com a Birmania, no passe das Três Pagodas. A reclusão de San Klaburi somente acrescenta sua mística. Mais uma vez, recorri ao site do Lonely Planet e a dica foi Biggest House, uma pousada de pedra com um ar de velho oeste americano, onde encontramos um quarto básico, mas muito confortável, por R$ 13. Tem uma bela vista para o lago e a ponte de madeira, que dá acesso à Vila Maw, na margem oposta do rio. A vila foi formada por refugiados produtivos da opção da Birmania. Não há muito acontecendo por lá, mas recebemos muitos sorrisos de boas-vindas e alguns olhares curiosos. Vagando pela vila, acabamos o mercado local. De San Klaburi, fomos para o Parque Nacional de Sayo. 500 quilômetros quadrados de matas e rios e cachoeiras, desta vez ficamos numa pousada balsa, onde pagamos R$ 37,00 pelo quarto flutuante com banheiro e um colete salva-vidas. Isto é, porque o barato aqui é bolhar na corredeira do rio e tomar banho nas diversas cachoeiras que desencadeiam ao longo do rio. Total gasto na viagem, com transportes na Tailândia, 4 diárias de hospedagem, 3 refeições diárias, lanches, sorvetes, água, refrigerante e algumas cervejas, R$ 340. Hum, é barato viajar na Tailândia. Hum, é barato viajar na Tailândia.